É o baile dos vigaristas tocando no paredão Esse é o GRZS Sucesso com a Mulher Ninguém vem no beat, só matemática Cê é matemática, eu vou ter que te explicar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar 40% oral, 60% com a Mulher Cê é matemática, eu vou ter que te explicar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar 40% oral, 60% com a Mulher 40% oral, 60% com a Mulher Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei matemática, vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo da cestade Geometria da putaria é quem mede o cálculo da cestade Santana fica retangular, e na circunferência da Bola do Basta Santana fica retangular, e na circunferência da Bola do Basta Santana fica retangular, e na circunferência da Bola do Basta Bola do Basta, Bola do Basta, Bola do Basta Santana fica retangular, e na circunferência da Bola do Basta Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Ninguém que comete, só matemática Cê é matemática, eu vou ter que te explicar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar 40% oral, 60% pra docentar 40% oral, 60% pra docentar Cê é matemática, eu vou ter que te explicar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar Cê é porcentagem, DJ, vai ensinar 40% oral, 60% pra docentar 40% oral, 60% pra docentar Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei matemática, vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo da sextagem Santana fica retângulo lá, e na circunferência da bala do baixo Santana fica retângulo lá, e na circunferência da bala do baixo Santana fica retângulo lá, e na circunferência da bala do baixo Bala do baixo, bala do baixo, bala do baixo Santana fica retângulo lá, e na circunferência da bala do baixo Santana fica retângulo lá, e na circunferência da bala do baixo Tchau.